Bolo de queijo, farinha? Fritar. Fritar? É. O nome da senhora é como? Marcira. Marcira, o nome da minha parente lá. O nome do senhor? Guilherme. Ah, Guilherme. Eu tinha um cunhão que chamava Guilherme também. É? Mas ele já estava bem velhinho e deu câncer. Eu não deu câncer. Aí já viu, câncer, câncer, né? Isso aí é bolo de pobre? Bolo de pobre. Olha, ela está fazendo bolo de pobre, ó. É. Ela viu que eu ia chegar e ela fez bolo de pobre. Agora se viesse o outro era, bolo de rico. Bolo de rico. A Caldina que espere lá, eu vou comer um bolinho de pobre aqui, ó. Ela podia vir também? Não, ela está com o meu neto comprando uma roupa que ele vai viajar. Ah. Então ele foi lá na lojão das fábricas. Eu vim procurar a Codona, comprei o trem ali para pôr a Codona, mas não achei. É, bolo de pobre aí, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha que modomismo bem aqui. Nunca vi o casal. Casal vinte. Não é nem dez, ó. É bolo de pobre. Bolo de pobre. Eu vou comer agora, ó. Você não está com vômito. Ela não veio aqui para comer. Olha aí, ó. Come aí, ó. Ficou ótimo. Olha, Pedro. Dá uma olhada, ó. Está comendo bolinho de pobre, ó. Mas isso aqui é de rico, daqui é bem rico mesmo, ó. Porque é gostoso demais, ó. Para você ficar só com vontade. Olha aí, ó. Tchau, Pedro. Olha aí, ó. O vô saiu bem. Veio aqui no... Na minha família eu vim aqui. Porque isso aqui é minha família. Tá bom? Aqui é cinturão verde. Aqui é cinturão verde? É. Ah, sim. Nós tinha pegado dois terrenos ali no cinturão. Lá para o lado da Rocinha ali, perto do Micharia. Ah. Mas depois o meu menino passou para frente. Mas era um terreno bom também. É. Mas ele é de São Paulo, mexe com... É. Com outra coisa. Mas ele é aí no... Uma coisa que você quiser. Hum. 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 É uma delícia isso aqui, hein? Meu Deus. Olha aí, ó. Que beleza. Nesse casal aqui... Parece que é meu parente. Porque a gente nunca serviu e... Peguei uma amizade. Eu não quero deixar de ter amizade com esse casal. Pega o meu bolo de pobre. É. Pega o bolo lá. Faz o quê? Pega o bolo lá. Vig Deixa o bolo lá. Um povo de Natal também? Fica o bolo lá. Tem um povo de Natal. Se tem um povo de Natal calado. Um povo de Natal calado para ajudar o Hospital de Amor de Barretos. Quem quiser insc guessed cá nall a gente agradece. É.